Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tv da Club, meu nome é Igor e antes de começarmos o vídeo, só quero dizer que estamos a pôr vídeo toda a semana, neste caso está a ser ao domingo, seja a hora de almoço, que é o meio-dia, ou a hora de jantar às 20h ou, nas casas, 8h da noite. Portanto, não paro com nenhum vídeo, vai ser conteúdo muito fixe e... vá! Bem, como vocês viram aí no título, cumpri um desportivo, é vermelho, vai ajudar um bocado. Um desportivo japonês por 300€. Quem é mais ativo aqui no canal, sabe perfeitamente que carro é que eu adquiri e como é que está o carro e blá 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 blá. Que esse carro apareceu aí de lança aí no canal uma vez, por isso, alguns de vocês que são mais ativos no canal já de certo sabem que carro é. O carro em questão era um carro que já andava com alguma procura há algum tempo, já tinha alguma procura para ele há algum tempo, contudo, como o valor dele de mercado é um pouco alto para o ano que em questão, Então, não falo de um carro entre 92, 93 e 96 e 97, é um carro um pouco caro para a motorização e para o estilo do carro que é, a meu ver. Contudo, é um carro fenomenal, é um carro que eu já queria experimentar há imenso tempo e tive a oportunidade de caçar um negócio que foi, a meu ver, foi compensativo porque vai compensar todo o restauro do carro, entre aspas. Porque o carro, como é que vai, se é preciso efetuar um restauro total no carro e eu irei fazer mais para a frente, eu não vos vou mostrar ao certo o estado do carro neste vídeo. Mais para a frente irei mostrar-vos um vídeo dedicado a tudo o que o carro realmente vai precisar, hoje vai ser assim uma coisa mais abrangente. E também fica já a dica de quem tiver peças intertanto para este carro, agradeço imenso que me mandem mensagem que eu vou precisar. O carro em questão é um Mazda MX3, é 1.6, não é o Sock, é um fase 2, portanto é um dock, é um carro com 107 cabalos de origem. E aí 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 Se inscreva no canal. Mais ou menos assim, no estado geral, como é que está o carro? Assim, o carro não está em feito estado, óbvio que não, mas como disse, a mim vai haver um vídeo apenas dedicado aos detalhes do que o carro tem e o carro não tem, o que o carro precisa ou deixa de precisar. Por isso, não parvo, possivelmente será o próximo vídeo, ainda não sei, contudo assim, o pouco que eu sei do historial deste carro é que este carro tem sido uma mulher, aliás dá para ver, vocês irão reparar que o carro tem sido algumas coisas que vão para perceber que era realmente uma mulher, apesar de já não ter nada pendurado nem nada, após que tinha aquelas coisinhas, fantas espíritos e etc, porque já encontrei algumas coisas assim desse género no carro, mas o carro estava achado de brilhantes, por tudo que era canto, já estive a tirar 80% ou 90% dos brilhantes do carro que tinha, se achando ainda vou encontrar mais em alguns sítios, mas estava literalmente colado, no tabuleiro, no volante, tudo que fosse sítio com plástico, a mulher tinha colado. Não sei, ao certo, o estado em que o carro chegou às mãos de quem eu comprei, sei que supostamente foi a andar, contudo tinha um problema na colassa, segundo o que eles dizem, era a colassa que estava instalada, e o processo ia ser comprar o carro, arranjar e vender o carro. Coisa que não aconteceu, porque houve uns contratempos, entretanto foi-se arrastando, 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 supostamente a colassa foi tirada por eles, pelo mecânico e pelo dono do carro, que não é mecânico, foram eles que retiraram a colassa fora para mandar retificar, e blá 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 blá, acabaram por não o mandar retificar e a colassa ficou de fora este motor. O que acontece? O carro necessariamente está parado debaixo da Payane ou e-mail, mais ou menos, e o motor esteve aberto cá fora, nem sequer foi dentro de uma oficina, foi à porta desta mesma oficina esteve sempre com o motor aberto, o carro tinha muita água, muita água mesmo, dentro do carro quando comprei, por isso eu quando começar a iniciar, quando iniciar a fase de restaura do carro, vou ter que tirar café de fora, vou ter que tirar tudo, despeitar tudo, porque realmente estava um lago lá dentro, já tinha verdes a crescer e tudo mais, mas o projeto foi assim um pouco abandonado e eu dou-me o carro numa conversa, que eu conheço, pronto, eu já o conhecia antes de comprar o carro, numa conversa disse, eu vou mandar um carro passo cá, tem blá blá blá, é pena porque tem um carro fixe, é pena não ser o V6, eu quando falou isso, que é o Mazda, que está lá na oficina e eu falei, é esse carro, que era blá blá blá, e foi quando eu lhe perguntei, mas o que é, não tem documentos, não tem nada, e eu, o carro tem tudo, tem tudo em dia, está tudo direito, selos pagos, está tudo direito, apenas está em muito mau estado, precisa de um restauro e tanto de chapa, como de motor e etc, ele vai precisar de um restauro, foi quando eu entrei em negociações com ele, e fiquei com o carro e até agora, o carro tem a minha posse, mas ao menos desde inícios de janeiro, acho que foi na primeira semana de janeiro que adquiri o carro, entretanto, ainda estou numa fase de tentar vender o meu Chrysler para poder também ter um pet meio bom para recomeçar o restauro de princípio ao fim, no Mazda, porque vai ser muita coisa, vocês vão ver no vídeo, vai ser mesmo muita coisa, e eu já nem me refiro, ou estou a incluir, é extras, grandes no carro, estou a incluir uma coisita ou outra só, de resto é tudo aquilo que vou realmente necessitar para andar descansado no dia a dia, porque este carro vai ser meu para dia a dia, inicialmente eu comprei no intuito se calhar de vender, mas como eu disse também no início do vídeo, que eu tinha um interesse enorme em adquirir um carro deste há algum tempo, essa bondade já me estava a passar um pouco, porque de facto eu não arranjava assim nenhum negócio que me balesse a pena, porque este carro é uma fase 2, portanto tem um tabuê mais agradável, a única coisa que eu não gosto para o fase 1, são os bancos, os bancos de fase 1 são muito mais fixos, são no estilo do RX-8 mais ou menos, e estes aqui já são os bancos meramente normais, mas de facto, deixaram a fase 2, já é um motor de DOC, já é um motor de DOC, já é um motor de do par do camos à cabeça, e já tem sentido as cabalos, coisa que o fase 1 só é SOC, que só tem o mar do camos à cabeça, e tem 80 e tal cabalos ou ALDA SINGEN, posso olhar, acho que 85 cabal de ALDA SINGEN, é um mono mais ou menos, e este aqui já se mexe já se mexe bem melhor, então foi um negócio que abracei, vocês vão poder acompanhar tudo detalhadamente no restauro deste carro, possivelmente vai ser uma coisa a longo prazo, porque não se encontra também peças assim com tanta facilidade quanto isso para este carro, vai se encontrando, mas também os preços tem que receber e ajustar bem as coisas, porque há muitas pessoas a pedir preços exageradamente altos para este carro. Bem pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e essencialmente tenham gostado também do carro em questão, porque não é um carro que se veja assim com tanta facilidade quanto isso, é muito raro receber um Life X3 assim a circular, principalmente em condições, portanto espero que vocês realmente estejam com interesse em ver esta série no canal, porque eu estou ansiosíssimo por começar, estou mesmo mortinho por começar isto. Aproveito também para dizer que tenho muitas peças de CBQF para vender, essencialmente peças de interior, estou vendendo tudo ao barato, porque realmente preciso despachar as coisas, porque a carroçaria vai agora para a sucata e preciso despachar as coisas que tenho, ainda tenho tabuleiros, tenho consolas, tenho quadrantes, tudo que é de sofá, a gente tem muita coisa mesmo, já não tenho quartela, já não tenho banco, já não tenho nada. Quem quiser pode mandar uma mensagem para o Facebook, para o Instagram, ou até mesmo deixar aqui nos comentários do YouTube, que o Intertanto fez e entre em contato com vocês. Daqui uma semana vemos-nos novamente, espero que se cuidem até lá, um abraço e fui! Obrigado!